Meu bem montado, tá beijado e quer ligado E hoje vivo apaixonado O pôr mulher O pôr mulher dos cabelão Quem ama a mulher casada É um sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Admiro seu marido Homem da cabeça fria Tem noites que passo a noite Tem dia que eu passo o dia Grudado na sua asa Depois vou deixá-la em casa E o corno nem desconfia Alôzão pra turma da Secretaria de Finanças Miss Lúcio, meu amigo Didi Turismo Didi Turismo Vamos beber? Vamos botar pro bebê? Bora Ó, quando eu começar a tocar essa música Levantem suas mãos e levantem os copos Tudo pra cima agora Vamos embora, vem aqui Eu não vou cantar não, tá? Quem vou cantar é vocês agora Cajazeiras, Piauí Um, dois Amar seus defeitos Eu Eu mudo de Rímel E meu Não use Sombra Não Coloque Seu rosto O Não mude o costo Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa Joia Quero ouvir Que a jazeira Espia Alguém Vai, vai, vai Eu E a outra pessoa Não me apaixonar Um Morro de medo De você Mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Eu tenho medo De você Mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você Mudar E a outra pessoa Vou pedir pro meu guitarrista Luan